Rosângela, e eu falando com o doutor Paulo aqui, toquei no assunto da Santa Casa e você como secretária municipal de saúde não pode deixar de nos falar. Você esteve em uma reunião da saúde em Belo Horizonte. Nos conte como foi essa reunião. Nessa reunião foi falado da dívida, foi falado, reconhecem a dívida. Tem uma dívida que já foi negociada, a Santa Casa, com o Estado e também todas as prefeituras, que essa dívida foi dívida do antigo governador e essa dívida foi negociada com todos os prestadores e também com as prefeituras, através da M&M, e também foram divididas em 90 meses. Então, a maioria dos municípios assinaram isso aí, para receber essa dívida. Então, assim, eles reconhecem a dívida da Santa Casa e nós já colocamos isso aí também para o Ministério Público, para o Estado, a gente pedindo tomada de decisão, porque quem fica prejudicado é nós que estamos aqui e nós que estamos vivendo isso aqui.